No Time Games de volta e gurizada, meu Deus! IGN da Espanha confirma libertadores no PES 2019! Chegou o aplicativo concorrente da Uber. Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens. E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Então, galera, como vocês viram no título, é isso mesmo. Vocês não estão enganados, eu não estou enganando vocês. Quem sabe a IGN esteja, não sabemos. Mas, manos, a IGN crava com certeza que teremos a Libertadores da América no PES 2019. É isso mesmo. Então, eu vou mostrar aqui a notícia para vocês, vai estar aparecendo aí na tela. Traduzido já, é claro. Que está o seguinte. Ó, mas além dessa equipe de lendas, o jogo deste ano tem um bom número de licenças. Apesar da perda da licença da Liga dos Campeões, os seus gestores falaram do maior número de licenças até a data na franquia. Além das equipes licenciadas em seus estádios, o PES 2019 tem, por enquanto, a licença das ligas russa, argentina, dinamarquesa, portuguesa, belga, suíça e escocesa. Ele também tem a licença de torneios, como Copa Libertadores ou Copa dos Campeões Internacionais, que é jogado na pré-temporada, que é o International Champions Cup. Então, manos, será que é real? Será que eles confundiram? Será que eles estão falando besteira? Mas, foi confirmado pela engenharia da Espanha que teremos aí a Libertadores. A licença da Libertadores no PES 2019. O que vocês acham sobre isso? Será que é só uma barrigada? Será que os caras chutaram? Não estão sabendo as coisas e chutar e colocaram ali só para implementar? Comentem aqui embaixo que é muito importante. Eu quero saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso daí. Eu quero ver também o que vocês estão comentando, se vocês têm mais informações atualizadas. Eu vou tentar ir mais a fundo também sobre isso, porque vai sair mais coisas aí sobre o PES 2019. E vocês não vão perder nada se continuarem aqui no canal inscritos. Então, quem é novo, se inscreve também, porque eu vou trazer mais coisas aí, gurizada. Vai ter muita coisa. E deixa aquele like. Vamos tentar bater aí uns 400 likes nesse vídeo? Vamos que vamos. PES 2019 sem Champions League, mas com Libertadores. Será? Vamos ver então, gurizada. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. 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 Obrigado.